Eu pegaria um monitor de 75 Hz, porque os jogos de corrida, 60 fps tá ótimo, 60 fps tá ótimo, porque eu acredito e eu vejo que o pessoal dá muita prioridade pro 60 fps, obviamente a galera gosta de um computador que joga 140, 150 fps, porque ele tem uma margem de segurança, né, ele perde 20 fps, ele perde 30 fps, muito difícil perder essa quantidade, né, a não ser que o PC seja um PC não muito confiável, porque quando você tem uma margem grande assim, pra ele cair pra 60 fps é muito difícil, quando um jogo de corrida cai dos 60 fps, você percebe, é interessante, tanto é que a transmissão da Fórmula 1, ela é em 50, eu não sei se é 50 ou 55 fps, a transmissão da Fórmula 1, naqueles canais mesmo, e até a Fórmula 1, ela posta os melhores momentos, né, das gravações, é 50 fps. Tem muitas transmissões, principalmente as que são particulares, o pessoal transmite a 50 fps, é muito bom, velho, assistir uma corrida, ou jogar a 60 frames, né, eu jogo a 30 no Horizon aqui, quando eu instalei no meu PC fraquinho Horizon, pra testar a 60 fps, mano, é outro jogo, eu joguei um pouco, e eu quero aproveitar essa 60 fps, tal, quando eu pegar o novo console, porque você vai sentir aquela coisa nova, né, de um jogo novo, tal, Eu tô juntando desde janeiro, eu acredito que lá em novembro, é, provavelmente eu já consiga comprar o Siris, o pessoal chama de Siris, eu já vi vários canais grandes, chamando o, eu falo série S ou série X, Eu prefiro falar assim do que falar Siris, é porque o pessoal tenta falar Siris, aí acaba falando rápido e fala Siris, Ai, é comédia demais, eu falo série S, série X, pronto, me dá um série S aí, menino, não série X, Eu vou pegar logo, é o brabo, porque, não, é, o, o, o série S é excelente, o meu foco é o série S, Mas eu vou, eu lembrei que eu posso vender meu Xbox aqui, então, já tem um, junto com o dinheiro do Xbox que eu tenho aqui, Meu irmão disse que vai pagar 600, 600 conto, aí já dá uma ajudinha, né, Opa, Aventador J, largando em primeiro lugar, não é um top carro, mas, largando na frente, é, ajuda, né, Largar na frente, ajuda, Vamos ver se esse carro é bom na neve, tá com pneu de rali, Eu tenho que, eu, esses carros que são bons, pra andar na neve, eu vou começar a mexer na escala, Pelo menos a primeira marcha, Biel entrou na sala, a lenda, Pelo menos a primeira marcha, eu vou fazer ela, é, na chuva, numa corrida na chuva, Ou no, ou no, ou no, no inverno, pegar um circuito, configurar inverno e testar a primeira marcha, Porque eu configuro a primeira marcha pro carro, é, largar no seco, né, e quando o carro é pra andar no, No ambiente dele, né, que é na, no inverno ou chuva, ele corta giro na largada, Isso é, é horrível, cortar o giro, Perde o time, Tô falando que largar na frente é, Largar na frente aqui nesse jogo é, Top, Rockzão hoje tá brabo, Tá de vaipão, Cabeu um jogador, viu gente, Bora, bora, Nossa, que fino, cara, Que fino Ó, o vaipão tá vindo ali Vaipão do Rock Caraca, essa aqui foi, Eu tirei uns fino ali, hein, Dei sorte, cadê o Biel, Ih, Biel perdeu o cheque, hein, A sala encheu, galera, Vocês vão ter que esperar um pouco aí, Segura a onda aí, Que agorinha eu chamo, Valeu, Eduardo, Muito obrigado, tamo junto, E o cara da Aventador aqui, Se eu for arrastando tudo, Bora, Biel, A sala lotou, mano, Eita, Esse é bom de reta, Tô lascado, E aquele outro ali, Que carro é uma Ferrari, né, Opa, Cara, porque toda hora os caras arrancam, É pro preia, É pro preia, Agora o bichão ali passa, Agora o bichão ali passa, Vou falar pra você, Eu vou dar o lado sujo pra ele da pista, né, Agora aqui complicou a vida dele, Porque tem bastante curvas, Ele teria que me passar agora, Mas eu acho que não vai dar mais, Aqui já complica, Por isso que eu prefiro um carrinho mais equilibrado, Porque eu gosto do Horizon 4, Porque ele tem características do Forza Horizon 2 e do 1, né, Pistas com bastante curvas, Que complica a vida desses carros que tem bastante reta, né, Se quiser que o cara não tá tão longe assim, Bora, camarão, Eu acho que eu vou testar outras versões desse carro aqui, Pneu de rali com aerofólio do Forza, Pra eu ver se esse carro é bom na neve, Ele parece ser bom na neve, Eu dei um rolê com ele na neve, E ele com pneu de corrida não tava saindo, Valeu fã do Zóio, Do Zóio Gamer, Ixi, Nossa, mano, Eu jurava que ia ser corrida de velocidade alta, né, Não, Ali tem um CCGT, Ixi, Só carro brabo, Acho que não vai dar pra esse carro aqui não, hein, Pelo menos ali na frente, Onde tem aquele monte de manobra, Bora, Biel, Ah, quem foi que pegou ali na curva não vai dar pra segurar, Véi, Dá espaço aí sem vergonha, Epa, Vai, Sai, Pessoal acostumado a correr em sala fantasma, Segurou limpo, hein, Oh, mano, Aski, Pera aí, Rapaz, Os cara não aproveita o espaço, Doido, É aqui a terra dos cara da S2, Os cara não aceita não, Segura essa lata aí, Doido, E aí, E aí, E aí, E aí, E aí,